Primeiro vamos ficar bem no cantinho, olha lá para nós tirar uma foto para a mamãe, olha lá. Desculpa, dá uma foto. Olha lá. Segura o seu palão, né? E Eduardo, Eduardo, quanto soninho tem assim? Três? Eu tenho que ver o Eduardo pegando o papai meu de presente, fala alto. Hã? Dinossauro? Dinossauro? Eduardo é um bom menino, educado, abdiente, esperto. É mesmo? Eu tenho que ver você. Você tem um cachorrinho? Não tem cachorrinho? Você tem um peixinho, cachorrinho, cataruga, o que você tem no carro? Olha lá para mim e fala, o que você tem? Ah, você tem uma cataruga, e você gosta muito dela, bacana, né? Brinca bastante com ela? E ela obedece você? É? Que legal, hein? Eles já gravaram, cara. E você então quer... Vai só passar para tirar o copo. Você quer um dinossauro, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vocês baixaram o chapinho? Não, não. Ainda não? Olha aqui, Dudu. Ai, que gostoso. Você quer ir? Isso. Aí, Deus. E você quer ir? Eu... Eu... Você já faz não... Eu... Você já faz muito pouco. Eu por favor Ed! Eukoi.